Jornal Liberal, segunda edição. Oferecimento, Banco da Amazônia. Crédito facilitado com parcelas que cabem no seu bolso. Boa noite. Começa amanhã a última etapa do vestibular 2005 da UFPA. Domingo de Clássico em Belém. Remo e Paissandu no Mangueirão. E o primeiro dia da nova soberana do Carnaval paraense. Agora, aqui no Jornal Liberal. Futebol amanhã tem clássico repá pelo Campeonato Paraense. Os dois maiores rivais se reencontram depois de 10 meses.